Com muitas histórias, muitos momentos de vida, esse cara aqui que eu tenho muita admiração. Chega aí meu pai, toca aqui na área VM, se a gente contar, dá um livro. Foi pouco tempo, mas é muita história. Seja bem-vindo aqui, você sabe que você tem as palmas com ele a perna. É isso aí, primeira vez aí, boa noite aí a toda a turma aí, que está aqui. Deixa eu ver, lá da Ritma aí, vim prestigiar, porque o que é bom aí tem que curtir. Um abraço aí, meu amigo, Dico de Deteco. Alô, Dico! Está confirmado aí, emociona a galera aqui, dia 28, estaremos ali no Fortaleza aí, com a festa do trabalhador. Já dia 28, é dia 30, desculpa aí, dia 30 de abril, festa do trabalhador no Fortaleza. E já dia 1º de maio estaremos lá, junto e misturado aí com o Dico Deteco, na área terceira. A IREFM, Vip Lail, adiora boa aí, do coração da galera aí. E gravemente a gente vai ter um encontro aí, fazer um debate aí, um encontro bacana entre a IREFM, Vip Lail e ela, a mais bonitona do reggae. William Pedra arrebentando, volta com todo o gás aí, está de parabéns, William Pedra, um abraço também, com o grande porcão, esse porcão não virar. William Pedra, olha o show que você, hoje, e sempre está arrebentando. Vamos lá, garoto! O Leão! O Leão! Ae, chumelas! Vamos pelo mais! Ae, chumelas! Ae, chumelas! Ae, chumelas! Obrigado. Vai em Porto. Império. Querem chovê elas. Vai no meu combate. Pessoal. Pessoal. Banda Brassiga. Rau. Não entendo o que muda. O que muda em Porto? Vamos lá. Tem que conhecer o Milas. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Amém. 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 Segura. Amém. 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 Seguência ousada. Aire FM Vip. A nova Aire FM. Aire FM. Aire. 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 O velhinho tem que estar na parada, que geralmente ele não ia tocar Né mano? Vamos ali! A melhor pros melhores! Vamos ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Redoem! A melhor com os melhores Ok Na turma, na dança, vamos lá demais A melhor A melhor, na dança, vamos lá demais 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 A melhor, na dança Vamos lá demais A melhor, na dança 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 A melhor, na dança, vamos lá demais A melhor, na dança, vamos lá demais A melhor, na dança 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 E a música é uma coisa que você quer Parabéns Vai Vai Parabéns Parabéns Combate o Rivas Perim, Mozilhão Vai, Mocão Sem vida Aí Vamos abrir Parabéns Vem para o Senhor Vamos a menina de saia Vai! Eu sou a menina de saia Exclusiva Eu sou a menina de saia De menos aia Vamos a menina de saia Vamos a menina de saia Eu sou a menina de saia Eu sou a menina de saia Exclusiva A de quina namcha Eu sou a menina de saia E sou a menina de saia Vem! Eu sou a menina de saia Conhece o porcão Vamos aqui Vai! Vai! Essa menina de saia E a mão é sempre ativa e saia Olha o filme Milano Uma dinheira de saia E a mão é sempre ativa e saia Exclusiva Vamos aí, irmão de Macas Pinheiro É só Vamos Dando que nós vamos O dopamine da música da área E toca Dando que você que gosta Vamos, vamos Opa Eu tô brincando, eu tô brincando Nessa menina de saia Ai! Muda a menina de saia Eu quero! Nessa menina de saia Muda a menina de saia Muda a menina de saia Nessa menina de saia E eu tô brincando Nessa menina de saia Eee! Uuu, meu nome é um vivo! Nessa menina de saia Aí! Ele tá jogando na rima, ó! O quê? Só! Vem! Aí! Eu mando o que você... Exclusiva! Segue até esse jeito! É bom! Pense a day! Ele tenta que vá para made. Segue até o fim. Emiver. Segue até o fim. Ó fode! Amém. 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 Estamos na área. Olha a mão. Só a mão. Segura na chão. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega, meus DJ. Vai. Mas o melhor é que o pessoal. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?